É um bom momento para o Asa fazer o primeiro gol. 20 minutos, quase 21. Está aí na bola o Chiquinho. Partiu, mandou no canto. Gol! Gol do Asa! Chiquinho! Na cobrança da falta. Ele calculou bem. Mandou no canto. O Manuel foi lá, mas não pôde fazer a defesa. Agora, o placar mudou no estádio municipal em Arapenaca. O Chiquinho, nessa cobrança de falta. Bonita, bem executada. E a bola foi para o fundo da rede do Penedense. Agora, um para o Asa. Zero Penedense. Mas que falta bem batida. Que gol bonito, Antônio Torre. Lançou na frente. A jogada boa. A chance do gol vai sair para a tocada. Gol! Do Penedense. Na bola cruzada, o Diego Renato aproveitou a falha da zaga, que não fez a cobertura e empatou o jogo no estádio municipal. Agora, um para o Asa, um também para o Penedense, o Diego Renato. Está aí, mais uma vez, o toque feito no lançamento do Lucão, para o Diego Renato, que entrou e tocou de direita na saída do Tom para empatar o jogo. Mas a defesa do Asa, Torres, marcou em linha, deu um vacilo danado e facilitou as coisas para o Penedense. É, a jogada todinha do Lucão. O toque perfeito para a entrada do Diego Renato, que apareceu assim, de repente, na área. Primeiro momento de lucidez. Bola sobra com o Everton Heleno. Cruzou a jogada com o Michael. Toque! Olha o gol! 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 Gol do Asa! Michael! Na bola cruzada para a grande área. Ele estava lá como atacante. Tocou para o fundo no gol do Penedense. Agora o placar mudou mais uma vez em Arapiraca. Dois para o Asa. Um para o Penedense e Michael fazendo a ré-estreia pelo Asa e fazendo o gol. Agora tudo diferente. O Asa mais uma vez na frente do placar. Olha só na repetição como o Michael pediu a bola. Foi lançado. Aproveitou a falha do zagueiro Aleph e colocou para o fundo do gol. Para o Rafael. Ele lançou na frente. A jogada boa. A chance do gol. Vai sair mais uma na tocada. Gol! Gol! O do Asa! Clenison! Na bola bem trabalhada. Um lançamento feito com açúcar e com afeto para o Clenison. Que entrou livre e tocou na saída do Manuel para fazer mais um para o Asa. Agora três para o Asa. Um para o Penedense. O lançamento do Rafael foi primoroso. E aí o Clenison simplesmente entrou na área e fez o gol. Tocando, deslocando o goleiro. E fazendo aí mais um gol para o time de Arapiraca. Três a um. Liquidada a fatura, Torres. Liquidada a vitória do Asa se consolida.